Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, estou aqui na cozinha, estou aqui fazendo a jantinha da Sarah. Não fazendo, estou só assando o ovinho mexido que ela gosta pessoal. Aí eu vou colocar para ela um inhamezinho, né? Para ela jantar. Eu já jantei, ela lá também vai jantar. Aí eu vou gravar um vídeo para vocês da nossa noite, sabe? Deixa eu desligar aqui, senão eu vou queimar gente. Aí eu vou gravar um vídeo para vocês, né? Eu sei que vocês gostam. A Nátia está aqui, sabe por quê pessoal? Sabe por quê? Porque chegou uma caixa, ó, chegou uma caixa. Porque chega todo mês uma caixa para a Nátia. Que eu fiz uma assinatura, aí ó, chega todo mês essa caixinha recheada de coisas para a Nátia. E ela fica aqui, cadê? E ela fica aqui, meu Deus, fica aqui querendo saber o que é, meu Deus. Ela fica aqui querendo saber o que é, gente. Ela fica tão feliz, tão feliz. Que é tanto que parece que ela sabe que isso aqui é para ela. Você que é, menininha. Olha, olha só, gente. Deixa eu virar aqui a câmera. Você que é, menininha. Você que é... Meu Deus, menininha. Peraí, não é para a gente ver a reação dela que eu estou gravando. Ah, meu Deus, sempre é para mim. Nossa. É, gente. Eita. Isso aqui é um pesadinho? Cuida, pesadinho, vai derrubar ela. Olha só, gente. Está vendo como ela fica? Ela sabe que é para ela já. Meu Deus do céu. Vamos, ela abre. Vamos, ela abre. Olha só, está vendo, pessoal? Olha a bolsa da Eló da Barbie. Né? Da Barbie. Da Barbinha, mãe? Olha, gente, está vendo, pessoal? Olha só. Ela sabe que é para ela. Só falta falar, né? Pois é. Me dá. Será que vai ter coisas da Barbie? Vai dar. Calma. Calma. Será que vai ter coisas da Barbie, hein, Rafa? Para ela, Rafa? Calma, Luquete. Seria bom, né? Vai, vai, vai. Pode ser isso. Não deixa a barba. Olha só. Deixa eu pegar ali uma faca. Deixa eu pegar aqui, gente, uma faca. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Vocês viram aí, né? Que ela é... Como é? Sabe que é para ela, ó? Aí, fica assim, ó. Tá vendo? Todos os caralhãs. Fica assim. Respira que vai dar certo. Vamos lá. Respira. A gente... É da petico, né? Petico. Petico. Calma. Calma. Vamos passar o unho. Não, deixa eu pegar. Ó, vem esse aqui. Puxou. Olha quem é essa daqui. Ah, puxou. Aquela menina que tem vinho. Nath, você quer o suco. Aquela cantada. Isso é o que é bonito. Ó, é o brinquedinho que ela gosta. Ai, que bonito. Só o remostra, remostrando. Aí veio isso. Veio isso aqui. Vem tudo isso, ó. Aqui os brinquedos. Olha os brinquedos. Caraca, ui, ui, ui. Vem o mel de abelha. Vem o mel. Mel de abelha. Mel de abelha? De papai. Ai, menininho de papai. Olha isso, o mel de abelha. Olha a historinha dela. Remédio. Ah, mocinho, olha. É de abelha. Eu vi um negócio desse pra... De verdade. Mãe. No caso, me disse aqui. Mãe. Remédio pra cachorro. Pra ficar gordinho. Vitamina, né? É. 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 É, Amanda. Hã? É. Ômega 3, vitamina mesmo. Olha. Pra ela. Tá vendo como é legal? Ah, vou dar. Vamos tomar o ômega 3? Oxi. É igual um comprimido. Será que é um ursinho? Aí, pessoal. Veio esse ômega 3 pra ela, né? Aí veio isso aqui, esse lanchinho. Que lanchinho também, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Ó, qual que ela quer. Tá vendo? Deixa eu tomar o ômega 3 primeiro? O ômega 3. Vamos ver se ela tomou o ômega 3 primeiro. O ômega 3, Nátia. Vai. Nátia, o ômega 3. Deixa eu dar ela aí. Toma, Nátia. Nátia. Ih, ela olhou esse... Toma lá. Ai, não dá pra eu guardar. Toma coisa. Vai, dá ela. Eu vou só pra ela. Segura. Vai. Toma, meu amor. Acho que isso aí ela não vai querer, não. Não tem. Toma aí, pra ele. Vai, vai. Que nada. Tem agora. Eu não quero. Tem que botar na comida. Ômega 3. É mesmo. Só tirar, né? Que ele é um óleozinho, né? Não dá esse aqui mesmo, senhora. Pessoal, pessoal. Não deixa eu dar pra ela. Esse cara não tá bom. Dá um e o outro, gente. Ai, tem... Por isso que ela fica feliz, meu amor, que comida. Pois é. Ih, já acabou? Falei pra ela. Olha, meu soquinho. Eu vi um desses incendios no mercado. Abriu aqui pra mim. Matia, cadê você? Agora eu abri o meu. Luz é fina. Abri o meu. Tu deu um óleo pra ela, senhora? Abre o meu, que eu quero dar. Esse aqui é o jorio, ó. Jorio, jorio. Você precisa tomar remédio, Matia. Você precisa tomar remédio. Ela lá toma um mega 3. Não. É horrível. Matia, se você quiser... É um óleozinho. Onde ela joga? Ela corre. Ela vai saber, não. Parece que ela se concorda. Onde está em pé, Amanda? A câmera. Hã? Você já viu que está em pé a câmera? Ah, que gira, mano. Regina, ronda minha, Regina. Quem acha que a gente deveria ter um gato em casa? Não. Olha quem é. Volta aí, pessoal. Comenta aí. Um gato. Um projeto de criagem. Não pode entrar. Você é melhor só a cachorrinha mesmo. Dá, 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 dá. Aí vem essa receita, ó. Essa revista, ó. Vem comendo. Camelã não está fechando comida. Pois é. Ela comendo, tá vendo? Então é isso, pessoal. Olha, ela ainda está ali comendo, ó. Ali, ó. Tá vendo? Está ali comendo. Sarinha está aqui comendo. Vou dar uma ideia, ó. Olha, o papai está ali, desceu. Aí veio aqui para baixo. Ah, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui o seu like. Se inscreva aqui no canal. Me segue lá no Instagram, dia a dia com a Amanda. Tá certo? Um beijo e Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau. Tchau.